Música Cristina Ferreira ficou sem vizinho para acompanhar no programa das manhãs da SIC no início desta semana. Cláudio Ramos é o novo apresentador do Big Brother na TVI e a apresentadora da Malveira não perdeu tempo a arranjar alguém que o substituísse. Cristina Ferreira demorou apenas um dia para o fazer. No caso, arranjou uma substituta. A apresentadora já tinha avisado na emissão de terça-feira que precisava de arranjar uma empregada que a ajudasse. Já pus um anúncio e tudo. Atirou. E assim foi. Esta quarta-feira entrou na casa fictícia de Cristina Ferreira a nova contratação da anfitriã das manhãs da SIC. Mas quem é? A mulher que veio ocupar o lugar deixado vago com Cláudio Ramos. Cristina chamou-lhe Cláudia e a verdade é que ela tem mesmo esse nome. Atriz de profissão é Cláudia Faria, que interpreta esta mulher há dias. Nascida em Sintra em 1979, começou nas leads do teatro aos 18 anos e desde então não mais parou. Lê-se num blog. Divide a sua paixão por várias áreas do teatro. A principal é interpretação, seja em palco ou na rua, no espetáculo ou em animações de rua. Faz atualmente parte da Associação Eter Produção Cultural, que esteve recentemente no programa da Cristina. Anunciada como empregada doméstica, a experiência promete ter chegado para ficar. Ou não tivesse a malverência ironizado nas redes sociais ao escrever que lhe cheira que a vida não vai ser fácil daqui em diante. Uma referência a esta nova personagem, que parece ter como missão infernizar o dia de Cristina.